Aplausos 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 Eu não sei o que ele me animou A Gleiche Ara está no chão no chão Grayagem Espiração a luz azul Desculpe, estranho, eu voltei, mas tudo será Na mão do branco, eu sempre guardo Espaço a solidariedade, não vou parar Desculpe, estranho, eu voltei, mas tudo será Sempre está Ah, me venho e ainontar, não era assim Se ficar sem celular, eukte Na mão do branco, eu voltei, mas tudo será Elece, não vou parar Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.